Era o dia de... Serviu-me bem. Muito bem. Senhora! Matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas vê o lobo se aproximar e foge. Eu te amo. Eu não quero te ver nunca mais. Entendeu? Porque até eu repita. Não precisa. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque não tem cuidado das ovelhas. Não se preocupa com elas. Eu sou o bom pastor. Senhor. Conheço o meu rebanho. E ele me conhece. Assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Tchau, tchau.